O meu dever é te animar, eu nunca vou parar, todos querem duvidar, eu sei como é que é Porque até agora estive sempre em pé, pois é 7 anos no YouTube, ainda a prosseguir Sou forte demais para desistir, vai! Ela só que inspiração, amanhã motivação, com um sorriso na cara para deitar o zíter no chão Tudo que eu fiz, sei que não foi em vão, porque faço tudo do coração É muita convicção e muita emoção, experimentar coisas novas do fundo do coração Rei do Fortnite, hoje em dia não É impressionante como a Amanda está aqui, não parou de rir vídeos para divertir, foi sempre assim 10 milhões está por vir, tu vais conseguir, porque és um dos melhores do Brasil Do Brasil, és uns, uns, uns dos melhores do Brasil Ela só que inspiração, amanhã motivação, com um sorriso na cara para deitar o zíter no chão Tudo que eu fiz, sei que não foi em vão, faço tudo do coração É muita convicção, é muita emoção, experimentar coisas novas do fundo do coração Rei do Fortnite, hoje em dia não Quero vos agradecer, acabamos de vencer Um beijo para vocês, 5 milhões, acabamos de chegar Não consigo acreditar, eu vou vos alegrar Jogos diferentes sempre no canal, então já entra, subscreve, deixa like e se vai me ajudar Anzoque inspiração, amanhã motivação, com um sorriso na cara para deitar o zíter no chão Tudo que eu fiz, sei que não foi em vão Eu faço tudo do coração, é muita convicção e muita emoção Experimentar coisas novas do fundo do coração Rei do Fortnite, hoje em dia não É impressionante como a Amanda está aqui, não parou de rir Vídeos para divertir, sempre foi assim 10 milhões está por vir, tu vais conseguir, porque és um dos melhores do Brasil É impressionante como a Amanda está aqui, não parou de rir Vídeos para divertir, sempre foi assim 10 milhões está por vir, tu vais conseguir, porque és um dos melhores do Brasil É impressionante como a Amanda está aqui, é um dos melhores do Brasil É impressionante como a Amanda está aqui, é um dos melhores do Brasil É impressionante como a Amanda está aqui, é um dos melhores do Brasil É impressionante como a Amanda está aqui, é um dos melhores do Brasil É impressionante como a Amanda está aqui, é um dos melhores do Brasil É impressionante como a Amanda está aqui, é um dos melhores do Brasil É impressionante como a Amanda está aqui, é um dos melhores do Brasil É impressionante como a Amanda está aqui, é um dos melhores do Brasil É impressionante como a Amanda está aqui, é um dos melhores do Brasil É impressionante como a Amanda está aqui, é um dos melhores do Brasil